Música Olá, seja bem-vindo à 28ª edição do PSD TV. Esta semana realizou-se na sede nacional do Partido Social-Democrata a primeira reunião do Conselho de Coordenação da Coligação do Atual Governo. A delegação do PSD foi chefiada por Jorge Moreira da Silva e integrou José Matos Rosa, Luís Montenegro e Pedro Pinto. Nesta primeira reunião que se realizou segunda-feira, dia 1 de outubro, foi discutida a situação política do país. Ficou já decidida a realização das primeiras jornadas parlamentares conjuntas nos próximos dias 27 e 28 de outubro, com o objetivo de debater a proposta do Orçamento do Estado para 2013. Também foram analisadas as estratégias dos dois partidos para as eleições autárquicas de 2013, tendo ficado acordada a assinatura de um protocolo nesse âmbito até ao próximo dia 15. Este encontro tem como objetivo melhorar no plano partidário os níveis de articulação entre as direções dos partidos, os grupos parlamentares e o executivo. Também esta segunda-feira o Governo assinou um protocolo com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, União das Misericórdias Portuguesas e com a União das Mutualidades Portuguesas para receberem estagiários nas instituições. As remunerações vão ser suportadas a 100% pelo Governo e poderão ir até aos 700 euros mensais. O ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relves, e o ministro da Solidariedade e da Segurança Social assinaram este protocolo em representação do executivo. Num comunicado emitido pelo Ministério da Economia e do Emprego, o Governo anunciou uma redução de 15% das tarifas para todos os utilizadores das ex-scute. Com esta medida, que já se encontra em vigor desde esta segunda-feira, as empresas transportadoras de mercadorias continuarão a beneficiar de um desconto adicional de 10% nas passagens durante o dia e de 25% durante o período noturno. O novo regime de descontos de 15% aplica-se nos troços com portagens das concessões Costa de Prata, Grande Porto e Norte Litoral, Algarve, Beira Interior, Interior Norte e Beira Litoral Beira Alta. O novo regime de descontos de 15% aplica-se nos troços com portagem das concessões Costa de Prata, A17 e A29, Grande Porto, A4, A41 e A42, Norte Litoral, A28, Algarve, A22, Beira Interior, A23, Interior Norte, A24 e Beiras Litoral e Alta, A25. Sobre as novas tarifas, as empresas transportadoras de mercadorias continuarão a beneficiar de um desconto adicional de 10% durante o dia e de 25% nos percursos feitos à noite. Na quinta-feira, dia 27 de setembro, realizou-se a Assembleia da Comissão Política Distrital de Viseu. Fernando Ruas foi o anfitrião da iniciativa. Esta Assembleia Distrital do PSD de Viseu contou com a presença de António Almeida Henriques e do primeiro vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva. As eleições regionais dos Açores ocorrem já no próximo dia, 14 de outubro. Acompanhe todos os desenvolvimentos no site www.bertacabral.com. Até para a semana.